SANTO IGNORÂNCIA SANTO IGNORÂNCIA Deste indivíduo Não tem consciência Falta educação Longe da ciência E da própria evolução Que Deus é este Que não tem bom senso Que Deus é este Que nega o conhecimento Que Deus é este Inventado por vocês Que prefere o ódio O medo e a estupidez Venderia Minha alma Do diabo da Tasmânia Sem cerimônia Sem cerimônia Se este animal Massupial Destruísse O analfabetismo Funcional Que Deus é este Que não tem bom senso Que Deus é este Que nega o conhecimento Que Deus é este Inventado por vocês Que prefere o ódio O medo e a estupidez Venderia Venderia a minha alma Pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia Sem cerimônia Se este bicho Para muitos Esquisito Destruísse O analfabetismo Científico Venderia a minha alma Pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia Sem cerimônia Se este bicho Se este bicho Para muitos Esquisito Destruísse O analfabetismo Científico Lê, 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 lê O povo não quer aprender Lê, 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 lê A elite não quer ensinar Lê, 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 lê Para melhor conviver Lê, 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 lê O melhor a fazer É só se educar Lê, 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 lê O povo não quer aprender Lê, 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 lê A elite não quer ensinar Lê, 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 lê Pra gente sobreviver Lê, 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 lê Só a ciência pode ajudar Venderia a minha alma Pro diabo da Tasmânia Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E este animal, machupeão Destruísse o analfabetismo funcional Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E este bicho para muitos esquisito Destruísse o analfabetismo científico Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E a minha testemunha pode ser o chacal Se ele destruísse o analfabetismo funcional Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E a minha testemunha seria o onitorrinco Se ele destruísse o analfabetismo científico E a minha testemunha pode ser o chacal Se ele destruísse o analfabetismo funcional E a minha testemunha seria o onitorrinco Se ele destruísse o analfabetismo científico Se ele destruísse o analfabetismo funcional Se ele destruísse o analfabetismo científico Se ele destruísse o analfabetismo funcional